Começou hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2022. No início desta manhã, o site da Receita Federal estava congestionado e apresentou instabilidade devido à grande quantidade de acessos. Até o fim da tarde, mais de um milhão de declarações foram enviadas. Mesmo com a possibilidade de apresentar essa declaração até dia 31 de maio, os contribuintes que entregarem mais cedo serão beneficiados. A Receita Federal recebeu mais de 565 mil declarações nas primeiras horas do dia. São cerca de 200 mil a mais em relação ao primeiro dia de declarações do ano passado. O Giovanni não perdeu tempo. Eu passei meio que o final de semana inteiro organizando todas as informações que eu tinha e as que eu não tinha também, né? Mais de 38 milhões de pessoas devem declarar o Imposto de Renda a partir de hoje até o dia 31 de maio. Nesse escritório de contabilidade, espera-se que cerca de 30% dos clientes façam isso ainda nessa primeira semana. Os especialistas afirmam que acertar as contas com o Leão nos primeiros dias tem suas vantagens. Aqui ele vai entrar no hall de prioridade de restituição. Então ele vai receber a sua restituição logo nos primeiros lotes. Para fugir dos erros na hora de declarar, é preciso estar atento às mudanças para esse ano. Uma das grandes novidades desse ano na Declaração de Imposto de Renda é a possibilidade da pessoa física fazer sua declaração através da declaração pré-preenchida. Mas é importante esse contribuinte que for fazer a declaração nessa modalidade prestar atenção. As informações que constam na Receita Federal podem estar erradas. Então vale a pena e é importante que ele faça uma verificação de todas as informações, se todas estão ali e estão corretamente informadas pela Receita Federal. A declaração é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 em salários, aposentadorias e pensão. Quem comprou ou vendeu bens e realizou operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40.000. A obrigatoriedade vale também para quem recebeu mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos ou tributáveis, exclusivamente na fonte e possui bens ou propriedades com valor acima de R$ 300.000. Caso a declaração seja feita fora do prazo, o contribuinte terá de pagar uma multa que pode chegar a até 20% do imposto devido.